Fala players! Trazendo hoje Epic Conquest 2. Deixa eu deixar um like e se inscrever para nós conhecermos novos games todos os dias e acho que esse aqui é um jogo de RPG para celular. Vamos ver se é isso mesmo. Estou jogando pela primeira vez. Vamos equipar isso aqui. É RPG, sem dúvida. Escolha suas mestres sabiamente. Então nós fomos essa guerreira aqui. Clarice level 1. Vou aumentar um pouco o volume. Eu não faço ideia do para onde eu tenho que ir. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Recompensa diária, daily box. Opa, eu tinha visto o negócio ali escrito task. Não é aqui. Cadê o negócio que eu tinha visto? Daily task. Ainda não tem nada aqui não. Acho que eu fui no portão da cidade. Cheguei em algum lugar aqui. Eu peguei a missão. Tá, vamos esquipar isso aí. Por isso que eu tô perdido, né? Esquipo tudo. Traeger Resistance. Vamos falar com essa mulher aqui. Eu acho que estamos sem rumo de novo aí. Vamos ver aqui para cima o que que tem. É um casarão isso aqui, né? Bom, vamos sair daqui. Navegação. Tá, pontos de interesse, né? Deixa eu ver. Tem um ali. Objetivo principal. Eu só não saquei se isso aqui é para baixo mesmo. Deixa eu dar mais uma olhada. Meio confuso isso aí. Parece que eu ando, ando, estou no mesmo lugar, velho. Não esqueça de colocar consumíveis nos slots. É, parece que eu estou mais perto ali do objetivo agora. Da hora, RPGzinho. Para celular. Tem que andar pra caramba aqui também, né? E acho que eu até passei agora do lugar que eu tinha que ir, né? Mais história. Vamos ver essa aqui. Vai que fala alguma coisa útil. Missão das mudas. Tá, alguma coisa com a plantação aí, pelo que eles estão falando. Ele tem razão. Se nós cavaleiros pegarmos missões só pelas recompensas. Então vamos equipar isso aí. Eu queria, na real, fazer umas batalhas aqui. Acho que vai rolar agora. Bogu. São os hipopótamos aí que andam em pé. Deu para tirar uma palhinha aí de como que é a batalha, né? O hipopótamos é o hipopótamos. O hipopótamos é o marqueiro ali. Tem alguma coisa que eu achei que eu nunca ia ver na minha vida. Eu nunca espero encontrar o hipopótamos. É o marqueiro. Ele é o maior. Não tomei nenhum golpe ainda A gente ficou zonzo. Legal, bom RPG Então é isso players, esse foi Epic Conquest 2, um jogo de RPG para celular. Então é isso, valeu, falou, até mais.